E aí galera, aqui é o Abcinto, hoje vem gravar um plugin de evento que é o evento Spliff, que é esse nSpliff. Primeiro eu vou mostrar um pouco das configurações dele, que é aqui, tá vendo? Aqui é a única configuração dele que você tem que fazer, você pode traduzir, entendeu? Tipo, tá com a portuguesa as mensagens, porque não tem muito assim, entendeu? Tipo, join, leave, game, tá vendo? É mais as mensagens dele mesmo. Vou fechar aqui, mostrar um pouco do bucket dele. O bucket dele é isso aqui, ó. Aqui tem alguns tutorialzinhos, os dois tutorialzinhos dele. Ele é bem simples, bem leve, eu recomendo qualquer server, porque ele não vai pesar em nada. Aqui alguns comandos e as permissions, que eu vou mostrar direto lá no Group Manager, que eu vou mostrar agora. Você vai aqui, plugins, Group Manager. Tá vendo? Essa daqui é pra join, pra membro da join, tá vendo? Você pode poupar membro, VIP, pra ele entrar na arena, pra ele sair da arena, e pra ele ver a lista de arenas que tem. Entendeu? Arenas Spliff. Eu vou fechar aqui, voltar. Jogar ele aqui. Sim. Então ele vai estar aqui. Eu vou ligar o servidor. Minecraft. Ele tá sem erro no CMD. Sempre quando dá algum erro, aparece no seu CMD. Multiplayer. Aqui. Eu peguei essa construção aqui no MC Edit. Tá vendo? Essa arena Spliff aqui. Primeiro, você vai precisar desse, desse bolo aqui, tá vendo? Esse pratinho aqui, de sopa. Você vai clicar. Deixa eu ver cadê ela. Olha a entradinha. Não, vou ter que fazer uma aqui. Vou fazer aqui no canto. Você vai clicar nessa parte aqui da arena. Eita, peraí. Deixa eu dar um reload. Reload. Se você der algum erro assim, se você der reload aqui, já volta normal. Olha lá, tá vendo? Você vai clicar com o esquerdo aqui. Aí você vai lá no outro canto. Deixa eu descer aqui. Lá no outro canto. Que é a parte mais alta e a parte mais baixa. Tira o GM. Aperta com o direito. Tá vendo? Esquerdo lá, direita aqui. Aí você vai editar. Não. Spliff. Define. Teste. Isso aqui é pra você dar o nome. Aí depois você vai dar. Spliff. Create. Game. Teste. Que é o nome que você fez lá em cima. Teste. Pronto. Já tá criado a sua arena. É bem simples. Bem rápido de fazer. Quer ver? Ah, não. Vai quase estudar GM. Subir lá de novo. Isso aqui você tem que fazer sem GM. Vou entrar aqui. Pode até ficar aqui fora. Vou chamar o Lucas aqui. Pode entrar, Lucas. Beleza. Ele vai ajudar a testar aqui. Beleza. 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 Que é teste. Pronto. Tamo aqui dentro. Aí, tipo, tem cinco que acabou aqui. Aí você vai ter que dar a barra red. Pra começar. Olha lá. Tá vendo? O Lucas já deu. Aí dá três segundinhos pra começar. Ah, tá vendo? Quando você cai ali embaixo, ele já volta pro lugar onde você tava. No lugar onde você deu o comando. É bem simples de jogar. Bem fácil. Bem divertido pra qualquer tipo de server. Dá um adeus pra galera aí, Lucas. Falou aí, galera. Falou. Se gostou, dê joinha. Favorita o vídeo. E se inscreva no canal. Falou. E se inscreva no canal.